Vamos lá então. Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, acho que a gente pode começar então a apresentação de fato. Bora lá? Bora. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? 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 Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais uma apresentação do Alô Ciência. Eu sou a Arnone. Eu sou a Camila. E eu sou o Marques. E hoje o episódio vai ser diretamente do Pint of Science Brasil 2018. Vamos trazer aqui uma apresentação para vocês com o título Divulgação Científica como Ferramenta Política. Mas antes da gente começar a falar de fato da nossa apresentação, eu gostaria de primeiramente agradecer o pessoal da organização do Pint of Science Brasil pelo convite. A gente fica realmente muito feliz de participar desse evento que começou em 2013 na Inglaterra, veio para o Brasil em 2015 em apenas dois bares de São Carlos. E agora em 2018 estamos em mais de 50 cidades e em centenas de bares. Então é muito legal fazer parte desse projeto. A gente agradece bastante a organização do Pint of Science Brasil pela oportunidade. Além disso a gente queria agradecer também a Cerveja Artesanal de São Paulo pelo espaço para proporcionar aqui um espaço onde a gente pudesse receber tantas pessoas bonitas e fazer essa atividade. Então fica o agradecimento. E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, agradecer a vocês. Então pessoal, de verdade, de coração, muito obrigado por estarem aqui numa terça-feira para ver a gente falar um pouco de política, falar um pouco de ciência. Certamente eu falo em nome de toda a equipe quando eu agradeço vocês. Mas para a gente significa muito mesmo participar aqui desse evento e ver a casa cheia de rostos conhecidos. E alguns não tão conhecidos, mas até o final da noite tenho certeza que nos conheceremos melhor. Já que eu falei da equipe, vamos apresentar o restante dela. Aqui no palco estou eu, a Camila e o Marques. Mas temos aqui também o Lucas. que é um dos maiores responsáveis pelas artes. Então todas as vitrines que a gente vê, as camisetas que estão tudo ali, ele é a pessoa por trás das ilustrações do Aluciência. Temos também o Caramelo, que está por aí. E o Jefferson aqui, ó. Que são as duas pessoas responsáveis pela edição, por fazer a mágica acontecer e fazer com que a gente pareça que fala bem, fluido. Falar coisas inteligentes, né? Então acho que essa é a equipe. Uma coisa que vai ajudar também na apresentação, a gente vai falar um pouco de divulgação científica como ferramenta política, mas nenhum de nós aqui é formado em nenhuma área de política. Somos todos biólogos. Nós seis somos biólogos e inclusive estudamos juntos. Não no mesmo ano, mas compartilhamos às vezes algumas matérias e tal. E acho que o projeto surgiu dessa amizade que a gente tinha mesmo e dessa necessidade de querer falar um pouco mais de ciência e divulgar ciência, né? A gente já estava bem acostumado com um com o outro e com esse hábito de falar de política no meio acadêmico, principalmente no centro acadêmico. E aí surgiu a ideia de elaborar tudo isso num projeto de divulgação científica que se tornou, então, a mídia podcast Falou Ciência. Acho que é isso. E além do podcast, já estamos também no YouTube e temos planos de começar a produzir vídeos, de fato, pro YouTube depois de tantas promessas esse ano. Sai. Mas é isso. Esses somos nós. E a gente fica muito feliz de novo de vê-los aqui porque algumas pessoas eu tenho certeza que conhecem o projeto. Então, pra quem conhece o projeto, somos a Aluciência. Pra quem não conhece, continuamos sendo o Aluciência. Então, se você não conhece a gente e quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso projeto, você consegue encontrar a gente em várias redes sociais, né? É, em todas as redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Somos o Barralociência. E acho que tem uma coisa importante que o Arnone, que a gente acabou não falando, que o projeto, ele surge também de uma necessidade. A gente já trabalhava junto e tal, já tinha feito chapa de centro acadêmico junto, inclusive. Só que acho que também tem uma coisa importante, que o projeto surge de uma necessidade que a gente tinha de falar de ciência, falar de política, ligar as coisas e falar um pouco, trabalhar um pouco com educação. E aí acho que a gente começou a conversar há muitos anos, né? Sobre, pô, vamos trocar uma ideia aqui que a gente pode fazer a respeito. Porque depois da faculdade, cada um começa a tocar a sua vida, as coisas ficam cada vez mais complicadas. E até que o Aluciência saiu, há um ano e meio, mais ou menos, acho que um resultado positivo, um termômetro positivo de que deu certo e tá dando certo. E a gente tá aqui hoje, conseguindo falar das coisas que a gente considera importantes e dividir isso com mais pessoas. Acho que isso mostra que o projeto tá indo pro lugar certo. É, e legal que o Marcos falou que a gente já tem essa ideia há um certo tempo, né? Mas ela só realmente saiu do papel no último ano e meio, quase dois. Ah, e muito porque a vida fica muito corrida, né? E aí a gente se forma e fica cada vez mais corrido. Então a gente tá desenvolvendo o projeto pouquinho e pouquinho. Então é muito legal. A gente tem pessoas que colaboram com o nosso projeto através de plataformas de colaboração lá, Patreon, o Apoia-se. Se você colocar Aluciência lá, você encontra a gente. Toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Seja ela financeira, seja ela um abraço, seja ela as pessoas que sempre compartilham a gente. A gente coloca qualquer postagem, a pessoa já curte, compartilha, comenta. A gente recebe várias mensagens de pessoas que falam. A gente recebeu uma hoje, inclusive, de um cara que tava falando que queria prestar biologia e o podcast ajudou ele. Então a gente fica muito feliz com esse retorno. E devagar a gente vai crescendo cada vez mais. É isso? Bora pra apresentação de fato, então. Bora pra apresentação? Bora. Vamos começar do começo. O título é Divulgação Científica como Ferramenta Política. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, na hora que leram o título, pensaram por que vocês vão falar de política? Tipo, vocês são biólogos, vocês podiam falar da foca, vocês podiam falar do urso polar, vocês podiam falar de coisas legais e não política. Mas calma, vamos devagar. Infelizmente, ou felizmente, falar de política é uma necessidade. E acho que como o Marques falou no começo aqui da apresentação, a gente tem algum contato com política, a gente teve algum contato com política durante a nossa graduação, apesar de não sermos formados nisso. Então a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês. E na verdade, a gente queria que vocês também compartilhassem conosco o que vocês quiserem. A gente vai fazer uma apresentação aqui, rapidinha, falar algumas coisas. E no final a gente quer abrir o microfone pra vocês virem aqui, falarem, darem opinião. E vocês serão muito, muito bem-vindos pra falar aqui na frente. É, acho que isso é uma coisa importante. O formato que a gente pensou pra apresentação era a tentativa, na verdade, que a gente vai fazer é de sair de um tom muito palestral. Não é a ideia ficar palestrando pra galera. Acho que a gente vai conversar, vai ter muita coisa que vai sair de troca de ideia aqui. A gente tentou até engessar o mínimo possível, embora a gente fez mais um roteiro, o slide serve mais como um roteiro, mas engessar o mínimo possível pra gente conseguir trazer dados aqui e pra vocês conseguirem conversar com a gente também. Acho que o momento de maior abertura fica pro final, quando a gente acabar esse primeiro momento de norte do tema. Mas em qualquer momento, se alguém quiser complementar ou trazer algum dado, será muito bem-vindo. Então, pra começar, a gente gostaria de saber qual o público que a gente está falando. Eu vou pedir pra vocês levantarem a mão. Quem aqui é cientista ou já trabalhou com ciência em algum momento da sua vida? Legal. Então, acho que todo mundo viu a maior parte da audiência hoje aqui é cientista ou já trabalhou com ciência. Então, talvez fique mais fácil da gente conseguir entender qual é a ligação entre ciência e política agora. Boa. E o objetivo dessa apresentação, então, é discutir como a divulgação científica pode e deve participar do debate político presente na nossa sociedade. Mas, toda vez que a gente fala de política, fica aquele um pouco de pé atrás, né? E lá vem eles falando de política. Infelizmente, no nosso país, a política, o debate político é visto ainda muito como uma coisa binária, né? Ou é o partido X, ou o partido Y. As coisas estão muito afloradas ultimamente. Qualquer coisa vira questão de briga, que nem Darwin contra a Lamarck. E a gente não quer tratar a política como isso. Tem uma máxima no Brasil que fala que política, futebol e religião não se discute. E acho que isso explica tanto o 7x1 que a gente toma diariamente, né? Nós, da Luciência, acreditamos que temos que falar desses três assuntos. E hoje a gente escolheu falar um pouco de política. Mas fiquem calmos. Vamos caminhando devagar e sempre. Mas toda vez que a gente fala de política, dá pra olhar, a galera sempre fica com um pouco de pé atrás. Meio que já fica com aquela carga negativa, né? Vai falar de política. E eu gostaria de começar a gente tentando entender o porquê. Por que que quando a gente fala de política, então, fica essa carga tão negativa? E depois falar quais são as consequências disso. Acho que eu não preciso me alongar. todo mundo aqui tá sabendo o que tá acontecendo no Brasil nos últimos 500 anos, principalmente nos últimos 5, 10 anos. E basta ligar qualquer telejornal, qualquer coisa, é crise política atrás de crise política, é escândalo de corrupção, é desvio de dinheiro, é delação premiada, é troca de presidente. Então, acho que todos esses eventos acabam por minar, por diminuir o interesse do público com relação à política. Se você liga a televisão e tem lá, todo dia você vê uma instituição que ela é massacrada com razão e tem um monte de coisas ruins acontecendo, obviamente você não quer se aproximar disso, você quer distância disso. Você acaba vendo aquilo como uma coisa inalcançável, intocável, fala, cara, nem adianta eu discutir sobre política, nem adianta me envolver com isso porque nada vai mudar e a vida vai continuar do jeito que ela é. Mas isso acaba trazendo algumas consequências muito graves pra gente quando a gente se distancia da política. Bom, por que então que a gente não consegue falar de política sem ficar com aquele sentimento ruim? Trouxe aqui um gráfico que mostra um pouco da confiança da população brasileira em algumas instituições. Esse gráfico foi retirado do Ibope e eu sei que a leitura não está tão boa, mas vou falar rapidamente aqui. Por exemplo, temos ali em primeiro o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem mais de 80% de confiança da população, tinha pelo menos em 2015. Aí temos lá igreja, forças armadas, escolas públicas, empresas, polícia, bancos. E aí, olha que legal, vou ler de baixo pra cima agora os piores ranqueados de confiança da população brasileira. Partido político, congresso nacional, presidente da república, governo federal, eleições, sistema eleitoral e governo da cidade onde mora. Acho que já fica bem claro, todas as instituições políticas não têm a menor confiança da população brasileira e isso decorre daquilo que a gente estava falando agora há pouco, de que é um escândalo atrás de outro e obviamente a gente não vai confiar nisso. O que me chama atenção é que, por exemplo, temos polícia, empresas, bancos, sindicatos, que são outras instituições que eu tenho certeza que muitas pessoas também não confiam e elas estão muito melhor colocadas do que instituições políticas. Acho que isso mostra bastante. Uma coisa interessante desse gráfico anterior é que o Brasil, aqui o gráfico mostra até 2015, em 2016, ele foi um dos piores países ranqueados com relação à confiança no sistema político. Ele empatou somente com a Espanha. Em 2016 também, a mesma pesquisa indicou que os brasileiros com 87% da população brasileira confia muito nos professores. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente não confia nos nossos governantes, nós depositamos uma grande confiança nos nossos professores de ensino básico. Isso demonstra a importância, por exemplo, de se investir em ensino básico para boa parte da população, dado que eles vão formar boa parte da população e a população deposita então grande confiança neles. E à medida que há uma precarização desde o ensino básico, todo o sistema é então corrompido. Agora, aqui nesse outro gráfico com um pouco mais de detalhes, pegamos aqui só aquele final do gráfico, só então governo, Congresso Nacional, partido político, e dá para notar bem essa queda na confiança. Se a gente notar principalmente de começo de 2013, depois de 2014, 2015 e 2016, dá para ver claramente uma queda gigantesca na confiança da população com instituições políticas. E isso, obviamente, traz muitas consequências para a gente. Uma das maiores consequências, principalmente para o pessoal da ciência, é o orçamento. O orçamento destinado à ciência nos últimos anos no país estava tendo um crescimento de 2005 até 2010, a gente chegou quase num pico ali, que os investimentos estavam aumentando cada vez mais. E aí, de 2011, depois de 2014 o nosso orçamento foi cada vez diminuindo e diminuindo mais, até chegar ao ponto de hoje o nosso orçamento ser menos de 3 bilhões, sendo que ele já chegou a ser 11 bilhões. Então, a gente está tendo sucessivos cortes de orçamento para a ciência. E acho que isso fica um pouco claro. Se nós, cientistas, não nos envolvemos com política, a política faz o que quer. A gente fica um pouco deslocado da realidade e fala, o cientista não se envolve com política, a sociedade não se envolve com política. A gente tem que lembrar que nós, cientistas, somos a sociedade, a gente faz parte da sociedade, a gente está dentro, nós somos formados por ela. Não adianta a gente tentar se distanciar. Então, se a sociedade não se envolve com política, consequentemente, o cientista não vai querer se envolver com política. Não querendo se envolver com política, a política vai fazer o que bem entender, tipo esses cortes de orçamentos aqui. É, acho que além da questão do cientista refletir uma sociedade que não quer se envolver com política por conta da desconfiança que ela tem com partidos e com o sistema de forma geral, tem a questão do cientista ficar cada vez mais enclausurado. Então, num momento onde a gente tem dinheiro para fazer pesquisa, a opção é muito simples. Tem dinheiro para fazer a minha pesquisa, tem pós-graduação, tem bolsa, tem ciência em fronteiras. A condição fica muito mais fácil, fica muito mais cômoda. A noção de fazer exigência para o governo, ela é muito mais distante. Só que quando isso começa a apertar, a gente já está num cenário onde a necessidade já exige demais da nossa organização. E às vezes a gente não dá conta. É isso. Quando a gente tem uma queda muito brusca, como está mostrando aqui no gráfico no orçamento para a ciência, a gente tem uma novidade para os cientistas que é a gente precisar se organizar e fazer exigência do governo. Só que para um grupo que até então ficou deslocado do movimento político do país, essa organização fica extremamente difícil. E, inclusive, uma coisa que ressalta essa dificuldade é o nosso diálogo com a própria sociedade. Isso, claro, vai ter vários fatores que geram essa dificuldade, mas o fato de a gente estar em certa medida distante da sociedade torna esse tipo de medida possível. A gente pode extrapolar isso daqui não só no corte do orçamento, mas também na fusão dos ministérios que aconteceu logo no começo do governo Temer. Quando a gente pensa que o Ministério da Ciência se fundiu ao Ministério da Comunicação e a verba se manteve a mesma verba que a gente tinha anteriormente, é óbvio que vai ter problema financeiro. Isso, assim, não precisa ser nenhum economista para você conseguir sacar que isso vai gerar problema de pesquisa, vai gerar problema de educação, ensino superior, ensino de ciências, etc. E isso vai trazer consequências cada vez mais graves, porque não é só uma bolsa que vai ser cortada. Isso é um cara que opta por, em vez de ficar aqui no país dele fazendo pesquisa, ir embora, que é um movimento que a gente chama de fuga de cérebro. As pessoas optam por sair do seu próprio país, onde eles podiam fazer pesquisa, com a comodidade de estar próximo dos amigos e da família, porque não tem condição. E não tem condição exatamente pelos cortes. Aliás, eu esqueci um dado importante. Além da fusão dos ministérios, depois dessa fusão, ou seja, tinha dois ministérios com o orçamento de um só, a gente teve um corte de 44% na economia, na verba da ciência. Então, o problema vai só se alterando. Ao mesmo tempo que a gente tem um corte significativo, não só na ciência, a gente está ressaltando aqui a ciência, mas o corte é por todas as áreas. Ao mesmo tempo que a gente tem esse corte significativo, a gente tem grupos de milionários que lucram cada vez mais. Então, pera, a gente tem uma crise, ok. Então, uma partida do pressuposto tem uma crise, que existe uma crise orçamentária no Brasil, porque não está entrando dinheiro, crise de commodities, etc. Mas, quem que vai pagar a conta mais uma vez são as pessoas que já estavam aceitando fazer pesquisa por um salário extremamente irrisório, perto da dedicação que elas têm, uma dedicação exclusiva, etc. Uma coisa que já era insuficiente vai se tornar ainda mais problemática com esse monte de corte. Acho que é legal a gente lembrar que a ciência nunca foi prioridade de nenhum governo do Brasil. esses problemas aqui que o Marx comentou, fuga de cérebro, não reconhecimento da profissão de cientista como uma profissão de fato, saúde mental na pós-graduação que a gente vai falar um pouco mais, isso são problemas que vêm de muitos e muitos anos. Só que o que acontecia? Nos últimos 10, 15 anos, o país teve um crescimento econômico muito grande, então foi entrando dinheiro, então vai entrando dinheiro, ah, eu tenho dinheiro para fazer minha pesquisa, tenho dinheiro para pedir meu reagente e tal. e aí em 3 anos você pega o orçamento que você tinha e divide ele para menos de 1 terço. Então imagina que você recebe um salário e aí vem uma pessoa e fala assim, olha, a partir de amanhã você vai receber apenas 1 terço desse seu salário. Obviamente isso vai gerar uma revolta muito grande, mesmo porque, como a gente falou que nunca teve prioridade na ciência, fazer ciência no Brasil sempre foi, assim, muito complicado. É falta de reagente, é falta de estrutura básica, tem várias reportagens que mostram, fantástico, adora fazer reportagem, de que falta água em laboratório, cai a energia, não tem gerador e aí a pessoa perde todo o experimento dela. Então a ciência nunca foi prioridade, mas o dinheiro estava entrando, pelo menos estava dando para a gente e desenvolvendo algumas coisas. E agora, de repente, do nada, pum, um corte, uma rasteira, fusão de ministério. Então foi um baque muito grande, a gente achou que a ciência ia começar a crescer e de repente ela voltou a diminuir. Deixa eu entender se você está falando que a confiabilidade da população geral, com os políticos, é muito baixa e isso fez com que a partir de 2013 o orçamento de ciência e tecnologia fosse caindo. E agora você está falando que nunca foi prioridade no Brasil a ciência. Mas você mostrou um gráfico que eu olhei e falei, eu não conheço esse gráfico, mas eu achei muito legal, falei, pô, estava crescendo o orçamento ali, né? Deu para todo mundo ouvir a pergunta? Seu nome, por favor, desculpa. A Ana fez uma pergunta dizendo que a gente falou que a ciência nunca foi prioridade no país, mas que estava tendo um crescimento de investimento nos últimos anos? E ela queria saber um pouco mais a respeito disso. Acho que esse movimento de crescimento de investimento na verdade acompanha um momento de vacas gordas para a economia, basicamente. E não que tenha sido uma prioridade de fato para o governo. E isso reflete muito facilmente a hora que a gente começa a ver o PIB que era investido anteriormente, nesse momento onde se tinha dinheiro para investir, era um PIB de 1,6. Enquanto os países que estão investindo seriamente em ciência, eles estão investindo entre 3% e 4%. Então pensando em China, Estados Unidos, etc. Claro, tem uma série de questões aí para a gente pensar do quanto que é gerado de dinheiro nesses países também e de onde que sai esse dinheiro também, mas a questão é que, ok, tinha um aumento nesse investimento, mas que ainda assim era completamente insuficiente. E além disso, acho que dá para complementar com um exemplo muito claro que aí eu vou pegar até o governo anterior ao Temer, que é quando que a gente consegue de fato utilizar a ciência e se levá-la a sério. Se a gente pegar um exemplo ilustrativo que acho que ilustra bem o que eu quero pontuar é o Código Florestal. Quando a gente, quando se esboça a necessidade de renovar o Código Florestal, vamos dizer assim, os cientistas se mobilizaram, se manifestaram e colocaram. O Código Florestal antigo já era um problema. O conhecimento científico pelas nossas pesquisas diz que o antigo era um problema, o novo é um absurdo, é catastrófico, enquanto isso o governo, assim, o descaso com ciência é tal que simplesmente ignora o conhecimento produzido. Então não se traduz somente na questão financeira, mas também na valorização desse conhecimento ao fazer política. Eu acho que outro grande exemplo que mostra a desvalorização do cientista é que a própria profissão de cientista não é reconhecida no Brasil. Então existe um projeto de lei ainda em andamento para o reconhecimento da profissão de cientista no Brasil, mas ainda não foi aprovado apesar de ter mais de 20 mil assinaturas, se eu não me engano. E falando já disso, quem são os cientistas no Brasil? Existem três opções de emprego na área, uma delas são institutos de pesquisa, empresas e a terceira universidades. Mais de 60% dos cientistas no Brasil estão empregados em universidades públicas, principalmente. E aí acontece uma outra coisa que é, como não existe a profissão de pesquisador no Brasil, eles são contratados como professores. Então são professores universitários. Porém, toda a medição de quão bom é o professor é medida pela produção científica dele. Então ele é contratado como professor, mas ele é avaliado como pesquisador. Primeiro, ele não estudou para ser professor muitas vezes, então ele vai para uma área, ele vai ter que dar aula, sendo que muitas vezes ele não tem o preparo para isso, e ele vai ter que desdobrar a carga horária dele em duas outras atividades que são extremamente pesadas, que é a pesquisa e o ensino. Sem falar das atividades de extensão nas quais eles deveriam estar engajados também. Isso gera, obviamente, uma grande sobrecarga para o próprio pesquisador. E aí, decorre, então, em vários problemas de saúde mental para o próprio cientista. Nisso eu estou falando só, por exemplo, dos professores empregados, os cientistas empregados. Mas ainda existe uma boa parcela de cientistas no Brasil que são os cientistas desempregados, são tidos como estudantes atualmente, que são estudantes de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Então, por não ter essa profissão reconhecida, eles são tidos como estudantes até os 30, 40 anos sem ter nenhum benefício, seja auxílio de transporte, auxílio de saúde, CLT, não existe. Então, ele vai conseguir pagar uma previdência, por exemplo, a partir dos 40 anos, depois, assim, muito mais tarde do que qualquer outro empregado em qualquer outra área. tem um elemento só que eu queria acrescentar que acabou passando batido e realmente não pode passar, que é uma das consequências graves que toda essa falta de investimento e esse descaso com ciência gera e que acaba por amputar o nosso próprio desenvolvimento enquanto possibilidade humana, que é o analfabetismo científico. Aliás, se a gente pegar um dado, no Brasil, quase 50% da população não se sente apta a ler uma bula de remédio. E assim, se a gente pegar, eu não estou falando fazer uma leitura de um texto científico, é uma bula de remédio que tudo bem, tem questões, ah, mas é um texto complicado, etc. Mas é um negócio que deveria estar mais no cotidiano. Se a gente for analisar esses dados mais a fundo, tem uma porcentagem significativa, eu posso confirmar esse dado, mas em torno de 10% das pessoas que não se sentem aptas a fazer a leitura de um gráfico. Isso é uma coisa grave. A gente não está falando que as pessoas não conseguem ler um livro de física quântica, as pessoas não conseguem estabelecer uma relação de causa e consequência. Como é que a gente quer se desenvolver enquanto humanidade quando a gente não consegue garantir que as pessoas tenham educação suficiente para reestabelecer relações de causa e consequência. E um argumento que é muito irritante é que, ah, mas as pessoas não têm condição de inteligência. Não é verdade. As pessoas estabelecem relações dificílimas para calcular qual a chance que o time dela tem de ser campeão no Brasileirão, na tabela e de volta e pontos corridos, sei lá também como é que funciona. Mas as pessoas têm condições. O que elas não têm muitas vezes é acesso direto e educação de qualidade exatamente por conta da falta de investimentos que a gente tem historicamente no nosso país. E aí, por conta disso, quando os cientistas se vê na necessidade de fazer um movimento político, a gente tem uma série de dificuldades, porque a gente nunca se manifestou politicamente ou nos últimos tempos não tem se manifestado politicamente e isso gera uma série de confusões. Claro que é válida a organização que cientistas têm tido para organizar a Marcha pela Ciência, baixo assinado, para ir para o Congresso, fazer exigência do governo, etc. Mas a gente ainda está num debate um pouco embrionário em relação à situação política. Exatamente porque a gente demorou para se organizar. O que gera uma confusão que às vezes alguns cientistas querem tratar a ciência como algo apolítico. Galera, a ciência não pode ser vista como algo apolítico exatamente pelos exemplos que a gente tem dado. Para você deliberar a quantidade do orçamento em cima da ciência, quem vai fazer isso? É um político que está sendo colocado por um partido que tem um projeto de país, para o Brasil, no caso, por trás desse projeto tem interesses do quanto eles querem que a ciência ou a educação de fato se desenvolvam. Então, enquanto a gente quiser fazer política com ciência e falar assim, ah, mas a gente não pode se posicionar, a gente não pode criticar o governo tal, a gente só pode colocar uma posição. Não, galera, quando a gente está fazendo uma mesa de debate no Pint of Science falando que é um cortando verba da ciência, a gente está sim se posicionando contra o governo que está fazendo esses cortes. A gente está sim se posicionando politicamente contra o governo anterior que já vinha fazendo esses cortes no momento onde a grana era maior. Então, a nossa posição política, ela é clara. A gente não pode tornar a ciência algo apolítico, algo distanciado. A gente tem que se posicionar até no sentido de entender como a política que é gerida para conseguir de fato fazer exigência. Do contrário, a gente vai ficar patinando enquanto os governos vão ficar dando chute na nossa costela e a gente vai se proteger em posição fetal. Uma confusão que às vezes é gerada é as pessoas às vezes confundem ser apolítico com, ah, mas a ciência não pode tomar partido político em termos de subordinar a um partido político. Isso é muito claro, a ciência não pode estar atrás dos interesses seja do partido X, do partido Y, do partido H. A ciência não precisa e não pode, na verdade, pensar, ah, por que é o partido X disse que está no poder, agora vai, ou então a gente vai com quem a gente quer. Independente do partido que esteja lá, a ciência está acima dos partidos políticos, ela não está com nenhum partido político, mas isso não significa que ela é a política. Acho que um grande exemplo de como nós cientistas estamos começando a fazer política e de como isso é um movimento político é a Academia Brasileira de Ciência soltar um documento semana passada para os candidatos à presidência do Brasil dizendo, olha, possíveis candidatos à presidência do Brasil, nós da Academia Brasileira de Ciência a gente gostaria que isso fosse feito. E aí é um documento relativamente curto, não tem nem dez páginas, que a ABC, que a Academia Brasileira fala, a gente quer maior investimento nisso, a gente gostaria disso, 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 disso. A partir do momento que a Academia Brasileira faz isso, ela está se colocando politicamente, ela está se posicionando, ela está falando, olha, o que a gente quer para o nosso país, o que a gente espera para a ciência no Brasil é isso. Isso é um projeto político. Quando a gente chama uma marcha pela ciência, a gente está fazendo um movimento político. Eu participei das marchas e às vezes algumas pessoas chegavam assim, não, mas a gente não pode aqui na marcha tomar partido, a gente não pode, a gente tem que ser apolítico. O fato da gente chamar uma marcha pela ciência já é um movimento político. Não adianta você chamar uma marcha e falar que isso não é política, isso já é política. Voltando, de fato, a marcha, a gente não pode tomar partidos políticos. Na verdade, o cientista pode ter seu partido político, mas a ciência, enfim, está acima dos partidos políticos. Mas a marcha pela ciência é um movimento político. A Academia Brasileira de Ciência se posicionar falando futuros presidentes, a gente quer a ciência desse e desse jeito é um movimento político. A gente está fazendo política a todo momento. A gente se organizar em sociedade e qualquer decisão que a gente toma é política, é fazer política. Quando a gente passa a perceber, então, a ciência como algo político, ela deve ser entendida, então, como algo importante para ser aplicado na sociedade. Então, quando a gente fala de ciência perpassa a tomada de decisões, nós temos aqui dois grandes agentes. Um é a ciência e o outro é a tomada de decisões. A ciência é feita, então, pelos cientistas e a tomada de decisão pelos tomadores de decisão. Existe um trabalho que foi feito ano passado que ele fez uma revisão de mais de 120 artigos na área de ecologia e conservação, analisando qual seria, então, o gap entre esses dois agentes. Porque se a gente vê vários desastres ambientais ou várias decisões políticas sendo tomadas sem levar em consideração os dados científicos, algum gap tem entre esses dois tipos de agentes. E a pesquisa basicamente encontrou o quê? Na literatura científica em geral, três grandes padrões são descritos. O primeiro deles é que o cientista produz um conhecimento e ele passa o conhecimento para o tomador de decisão, que é quem aplica isso na prática. Ou seja, não há uma produção de conhecimento empírico pelo tomador de decisão. O fluxo seria da ciência para a tomada de decisão. A segunda possibilidade seria de que o cientista produz conhecimento, mas o tomador de decisão também tem um conhecimento empírico que é aquele que ele vivencia todo dia na prática. Então, o tomador de decisão teria, então, que repassar esse fluxo. Passar o conhecimento dele também transmitir o conhecimento para o cientista, para que a ciência seja feita de modo que seja feito um ciclo entre esses dois agentes. E o terceiro seria que o cientista produz o conhecimento e o cientista é responsável por aplicar esse conhecimento. ou seja, só tem um agente nessa jogada. O tomador de decisão não está presente aqui. Dentre esses três tipos que são descritos na literatura, isso foi basicamente feito para a biologia na área de ecologia e conservação. Entre esses três tipos de descrições que foram feitas, um deles parece ser o mais plausível, pelo menos um que parece ser o mais efetivo entre essas duas áreas. que seria os cientistas levarem em consideração o conhecimento empírico do tomador de decisão e o tomador de decisão usar o conhecimento científico para aplicar na área de ecologia e conservação. Isso seria então uma sugestão para se cumprir esse gap entre essas duas áreas. Por exemplo, a gente vê alguns desses gaps, por exemplo, quando surgiu a pílula contra o câncer. Vários cientistas estavam falando que não existia essa cura e mesmo assim foi aprovado por um tempo. depois voltaram atrás da decisão. Ou então quando sabiam-se que a barreira de Mariana iria estourar, mas por conta dos... Seria mais barato deixar estourar e prejudicar toda a região de Mariana do que consertar a barreira e evitar o desastre ambiental. A mesma coisa se acontece com os transgênicos. Por exemplo, a gente sabe exatamente quais são todos os efeitos que os transgênicos podem causar na saúde humana e na ecologia de conservação de espécies, por exemplo. A gente não consegue prever muitos desses efeitos e a ciência sabe disso. Mas isso tem sido levado em consideração na hora de se produzir um novo alimento ou na hora de se produzir um novo organismo geneticamente modificado ou mesmo com relação ao aquecimento global. Existem dados comprovando que o aquecimento global é um fato e que isso está acontecendo que pode afetar o clima de muitas regiões. Mas ainda existem presidentes pelo mundo que negam esse tipo de verdade, por exemplo. É um fato, é indiscutível, isso está acontecendo. Agora, o que a gente vai fazer para que isso seja levado em consideração no caso dos somadores de decisão muitas vezes parte um pouco da participação política dos cientistas. O que os cientistas têm que fazer com relação ao contrário, por exemplo, se remete muito ao caso de conservação de espécies, é saber como que uma determinada região funciona para que seja aplicada. Por exemplo, se eu for fazer um plano de manejo para um determinado parque, eu preciso saber como o parque funciona para conseguir elaborar um projeto que seja cabível a ele. Então, nesse ponto, existe sim uma troca de conhecimento entre cientistas e tomadores de decisão. Mas no caso de escala maior, como por exemplo, negarem o aquecimento global por parte da presidência, isso já é um pouco mais complicado. Existe mais participação política. Complementando isso um pouco que a Camila falou, eu acho importante a gente lembrar que como isso aqui tudo que a gente está falando é política, acaba entrando dentro do jogo político, onde as pessoas vão colocar os interesses delas. Então, quando a gente vai falar de produção de remédios, quando a gente vai falar de produção de alimentos, quando a gente vai falar de mineração, de desmatamento, obviamente terão interesses por trás disso, afinal, o agro é pop, a fósseletelolamina cura tudo, e a Vale, enfim, essa marca não sabia de nada. Então, os outros interesses vão ser colocados. E cabe a gente, então, colocar os nossos também, colocar os nossos dados. Colocar lá, olha, a gente tem dado que mostra isso. Tem vários exemplos que eu poderia falar assim. Por exemplo, ano passado, não lembro agora a data, mas estavam destinando parte do dinheiro do Ministério da Saúde de Políticas Públicas lá para a homeopatia. Cabe a gente, cientista, falar assim, será que esse é o melhor jeito de se gastar o dinheiro com remédio? Cabe a gente falar assim, você quer mudar a velocidade de uma via? Não é porque você quer mudar a velocidade. O que os dados estão dizendo? É mais seguro diminuir a velocidade? Ou não? Deixa do jeito que está? Infelizmente, a gente inverteu a lógica. A gente hoje, parte das nossas certezas e a gente tenta caçar dados científicos que corroboram isso. E não é assim que tem que ser, né? Não é porque o agro é pop e acha que aumentando a produção de alimento a gente vai salvar a fome do mundo, que se o cientista mostrar o dado e falar assim, olha, não, não é assim. Então eu acho que cabe a nós, dentro desse jogo político, nos posicionar também. Falar, olha, o Código Florestal do jeito que é não deveria ser feito. E assim vai. E tudo isso é tomar partido, tudo isso é fazer política. E aí a gente entra no fundamento todo da discussão, né? No início geral da discussão. Onde que a divulgação científica entra? Onde que o Alô Ciência entra? Não só a Alô Ciência, mas diversos canais de divulgação. Acho legal que o título da apresentação é Divulgação Científica como Ferramenta Política e parece que é a ferramenta de doutrinação, né? Então vamos aqui agora doutrinar todo mundo pra todo mundo agora pensar como a gente. É isso, né? Basicamente. Tá funcionando? Depois vocês falam com a gente. Eu acho que quando a gente pensar na divulgação científica enquanto um ferramental, enquanto uma possibilidade de munir as pessoas politicamente pra discussão, acho que tem alguns eixos. Pelo menos a gente discute bastante lá dentro do Alô Ciência. Pra além da questão de facilitar conteúdos, que acho que seria a primeira ideia de um projeto de divulgação científica, acho que tem a questão da problematização. Então de trazer um determinado conhecimento e expor todas as contradições que tem ali, expor todas as contradições, como o Arnone tava falando, de todos os interesses que tão por trás da formulação de um determinado conhecimento, porque isso é importante até pras pessoas entenderem como que as coisas, como que algumas decisões são tomadas e por quê. E acho que uma parte que pega muito pra gente, principalmente quando a gente tá gravando episódios de uma ciência mais hard, como que a ciência é feita, é tentar trazer, tentar discutir com as pessoas, tentar trazer no projeto de divulgação, como que o conhecimento científico, como que a ciência elabora o que ela sabe. Então como que a gente chega a uma determinada conclusão, como que a gente tem um determinado dado. Porque a partir dos momentos que as pessoas souberem como que a ciência formula o conhecimento científico, elas não precisam mais ser uma boa decoradora de um discovery de conhecimentos. Ela consegue entender da onde que aquela ideia saiu. Os cientistas não tiram as ideias do chapéu, ou pelo menos não deveriam tirar. Mas sim, aquele conhecimento é construído, ele é debatido, ele precisa ser, é preciso ser refutado, testado e retestado, enfim. Quando as pessoas entendem isso, deixa de ser só um murro em ponta de faca da vontade de quem grita mais alto, mas sim uma luta contra dados. E claro, claro que os cientistas são influenciados pela forma como eles fazem ciência e pelas suas próprias crenças, etc. Mas é importante que as pessoas saibam como que é o fazer ciência. Porque a partir daí, a tomada de decisões que elas têm em cima de uma determinada polêmica que envolva o conhecimento científico, fica muito mais clara, fica muito mais assertiva. A gente aqui, obviamente, em nenhum momento, não queremos passar essa ideia de que a ciência é perfeita e está aqui, e é feita por pessoas perfeitas e é tudo perfeito. Obviamente não. Mas é bom que a gente entenda a metodologia, como as coisas são feitas, porque a partir do momento que você pega, e isso que saiu uma reportagem, não é o país, esses dias, que tem empresa de refrigerante que está financiando pesquisas relacionando esse refrigerante, enfim, à obesidade infantil. A partir do momento que a gente tem empresas de transgênico fazendo pesquisa sobre transgênico, não estou dizendo que essas pesquisas não são válidas. O que eu estou dizendo é, obviamente, pode ter interesse por trás. E cabe a gente que é munido de como a ciência é feita, sabe a metodologia, olhar e falar assim, essa metodologia está boa, essa não está boa. Cabe a gente saber os interesses que estão por trás das pesquisas que estão sendo feitas. Bom, enfim, uma empresa de refrigerante mandou fazer 400 estudos e dos 400 ela só publicou 50 e poucos. A gente fica pensando o que será que aconteceram com os outros estudos, que metodologia que eles usaram, ou então os próprios que eles aceitaram, como que está sendo feito. Então, é bom a gente tomar esse cuidado, porque não é porque vai sair um trabalho falando assim, ah, que não está tendo aquecimento global, então que o refrigerante com muito açúcar não vai causar obesidade. Cabe a gente que sabe a metodologia científica, falar assim, olha, talvez a metodologia desse estudo esteja errada. Cabe a gente se posicionar enquanto grupo por isso. Então, por isso que é importante a gente saber como o estudo é feito. Porque se você não sabe como o estudo é feito, você aceita qualquer dado, qualquer conclusão que a pessoa vai jogar na sua cara. E acho que um exemplo importante que pode surgir também quando a gente está pensando em divulgação científica como ferramental político, a gente está na sala de aula, o tempo inteiro os professores estão na sala de aula e para além de um conhecimento enciclopédico que é passado na sala, os alunos eles pedem por discussões e eles pedem cotidianamente. E aí me ocorreu um exemplo simples que já aconteceu várias vezes na sala de aula e que a discussão é bem legal de fazer com os alunos, os alunos falaram ah, mas por exemplo no caso da Tiffany, jogadora trans de vôleibol, agora não lembro que time ela está, não sei se é o Bauru, esqueci, mas os alunos estão, eles estão assistindo esporte, eles estão falando e eles perguntam mas tem alguma coisa científica aí? Tem alguma coisa que dá para a gente... E tem, tem muito, tem muito debate que dá para a gente colocar conhecimento científico. Claro que ele não se esgota com o conhecimento científico, claro que tem todo um debate social que tem que ser feito em relação a Tiffany, etc, mas eu acho que a ciência tem para acrescentar. Quando a gente trabalha a divulgação científica pensando nesse acréscimo, nesse ferramental político, é isso que a gente está tentando armar. Isso acaba servindo não só como uma formação de que a ciência se envolve com os lados políticos e sociais para as pessoas em geral, mas para professores, onde a gente pode tornar o nosso potencial muito maior e pode multiplicar por várias vezes. Acho que isso é uma questão importante da divulgação científica também. Aproveitando o seu paralelo com a sala de aula, do mesmo modo que um professor não vai salvar um aluno da obscuridade, a divulgação científica não quer salvar a população de uma ignorância. Não. O aluno, ele é sim fonte de conhecimento, ele tem um conhecimento próprio, ele tem uma vivência. Então o professor, na sala de aula, deve levar em consideração essa vivência ao dar a aula. Do mesmo modo, a divulgação científica deve fazer a mesma coisa com a população. A população não é ignorante completamente. Ela pode ser ignorante politicamente, ela pode ser ignorante cientificamente. Assim como muitos cientistas são. Isso. Tanto politicamente quanto cientificamente. Mas isso não significa que ela não saiba nada. A população sabe, muitas vezes, ela tem mais vivência do que o próprio cientista que está fazendo a divulgação científica. Então o papel da divulgação científica é realizar essa troca. Então ele vai trocar o conhecimento, uma vivência empírica da população com um conhecimento que ele facilita para que a população tome uma decisão. Então seria tornar acessível o conhecimento para que a população seja capaz de realizar escolhas e tomar decisões ela mesma, sem ninguém decidir por ela. Excelente. Com relação a um último tópico aqui, que é a cultura e identificação científica, acho que um dos papéis mais legais ou muito legais da divulgação científica é tentar acabar com esse estereótipo de cientista e criar uma cultura científica. Eu lembro que quando eu era pequeno, na verdade, qualquer pessoa que você pensa num cientista, você pensa naquele estereótipo, que é a pessoa lá com o jaleco, com os vidros, o becker, enfim, fazendo um monte de experimento. E é legal. A gente, através da divulgação científica, principalmente agora com podcast, canais de YouTube e todo um novo jeito como essa divulgação está sendo feita, da gente criar essa identidade, da gente olhar e mostrar para a população olha isso aqui, isso aqui, vocês são cientistas aqui, muitas pessoas aqui são cientistas, nós somos cientistas e a gente não está de jaleco, a gente não está dentro de um laboratório, a gente não está inacessível à população, a gente está trancado, guardando a verdade lá e a população não tem acesso. Não, o cientista vem, a gente está aqui agora, tomando uma cerveja, conversando, estamos de calçadinhos, estamos de camiseta, estamos de boné, enfim, temos diferentes gêneros, vivências, enfim, a divulgação científica mostrar essa cultura, mostrar que, calma aí, então o cientista é uma pessoa como qualquer outra? Eu posso estar sentado do lado de um cientista agora no metrô? Sim, você pode. para finalizar agora a parte da nossa apresentação, para a gente não se alongar muito mais, a gente trouxe uma frase aqui de uma pessoa que a gente gosta muito, muito até demais, que é o Carl Sagan, que foi um grande divulgador científico, ele fez, enfim, inúmeros trabalhos, ele foi um dos responsáveis por encantar muitas pessoas que estão aqui hoje a seguir o mundo científico, e ele tem uma frase que eu acho muito legal, que é a seguinte, vivemos numa sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia, e não é muito louco a gente pensar nisso? Não é muito louco a gente pensar que do momento que a gente acorda, a gente está em contato com ciência e com tecnologia, que vai sendo cada vez mais envolvida pela ciência, a todo momento, celular, a cerveja, microfone, a luz elétrica, a energia, o alimento, remédio, a gente está em contato com ciência e tecnologia a todo momento, e infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso ao conhecimento de como isso é gerado, e isso é muito problemático, porque a partir do momento que você não sabe como as coisas são feitas, você deixa de tomar as decisões por essas coisas, se você não sabe como que um estudo de conservação ou mínimo de ecologia é feito, você aceita qualquer coisa que o código florestal te colocar, se você não sabe o mínimo, o mínimo, sobre como um remédio é produzido e como esse remédio deve ser testado, você compra que só uma pílula vai curar todos os tipos de câncer possíveis e imaginários. Então, uma população que não está por dentro de como a ciência funciona, ela acaba estando fora do processo democrático, porque, como a gente falou até agora, fazer ciência é fazer política. Quando os políticos estiverem lá decidindo o código florestal vai ser desse ou daquele jeito, se você não sabe como o código florestal é produzido, se você não sabe o mínimo, você não participa daquela tomada de decisão e quem sabe como funciona, toma as decisões por você. Então, você fica fora do processo democrático sem nem ao menos saber que você está fora desse processo. As pessoas vão continuar tomando decisões, o mundo vai continuar tomando decisões, a diferença é, essas decisões vão ser tomadas por um público cada vez maior ou vão ser as mesmas pessoas detentoras desse conhecimento e que usam esse conhecimento do jeito que elas quiserem, empurrando um monte de medidas para baixo. Acho que era isso, pessoal, para não poder deixar de ser, como bons cientistas, aqui são algumas referências que a gente utilizou para esse episódio. A gente vai disponibilizar essa apresentação com esses links e tudo na postagem do episódio que vai sair. No caso, você que está nos ouvindo agora no episódio, você está nos ouvindo, você pode ir lá na postagem desse episódio e ver os links e referências e materiais que utilizamos para essa apresentação. Inclusive, tem muito material bom de vários divulgadores científicos falando sobre política, inclusive, que a gente recomenda bastante. A gente pode falar isso depois um pouquinho. E, para quem quiser entrar em contato com a gente, concorda com o que a gente falou, discorda, quer saber mais, quer falar sobre alguma coisa, quer dar sugestões, enfim, quer trocar uma ideia? Você pode fazer isso através do nosso site, entra lá no alocencia.com.br, tem uma aba de contato, tem uma área explicando sobre o que é o podcast, o que é o nosso projeto. Você pode falar com a gente através do e-mail, que é o contato arroba alocencia.com.br. Você pode achar a gente nas redes sociais, nelas somos barra alocencia. Acho que essa apresentação aqui, ela não tem nenhuma pretensão de encerrar por aqui. Acho que ela é apenas o início de uma discussão. Isso aqui é só um começo. Como o Marx, a Camila disseram também, o envolvimento de ciência e política, ele é relativamente recente. Não que ele não existisse antes, mas ele está tomando proporções cada vez maiores agora. Então, acho que é um bom pontapé para a gente começar aqui, sentado na presença de bons amigos, na mesa de um bar aqui, tomando uma bela cerveja. E era isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu mesmo. Então vamos lá para a nossa caixa de mensagens. Mas antes, queria dar alguns recados e falar algumas coisas sobre esse episódio que acabamos de ouvir. Primeiro, novamente, agradecer a organização do Pint of Science. Foi muito legal a apresentação ontem, né? Foi. Casa cheia, boa cerveja, bom lanche de mortadela do Cerveja Artesanal. Estava bem gostoso. E é bom que tivemos tanto pessoas conhecidas como pessoas que a gente não conhecia, né? Acabou conhecendo ontem. Exato. E aí, o pessoal falou que o título da palestra chamou bastante. É. Estamos fazendo algo bom. Isso mesmo. Sobre o episódio, eu queria fazer alguns comentários que, obviamente, em alguns momentos do episódio a gente fala muito de gráfico, muito dessas coisas, mas é que a gente gravou uma apresentação que a gente estava fazendo e tinha alguns slides lá para referenciar. Mas se você ficou com curiosidade sobre esses dados e os gráficos que nós usamos, tudo isso vai estar linkado nesse post. Então se você entrar no post e clicar na parte de referências materiais úteis, está tudo lá. A gente vai pôr o slide também? Ou não? Podemos disponibilizar os slides. Então fechou. A gente bota o slide também, você pode baixar. É, agora você já viu, né? Mas se você quiser reouvir, você baixa o slide e vai acompanhando ali. Excelente. E também dizer que, infelizmente, nós tivemos que cortar a parte final da nossa apresentação no sentido de, depois que acabou a nossa apresentação, como a gente tinha falado, a gente abriu para pessoas perguntarem e fazerem falas, enfim. Só que como nem todo mundo estava microfonado e como o bar estava muito cheio, o áudio acabou ficando muito ruim, né? É, pois é. No meio da apresentação tem uma pergunta, né? Da Ana que vocês notaram como ficou o áudio. Eu tive que dar, assim, o meu melhor. Foi bem difícil de recuperar aquilo lá, então não era viável colocar a parte final das perguntas. E aí a gente optou por cortar, mas é uma pena porque foi uma das partes mais interessantes, né? Da noite, assim, quando o pessoal começou a falar. Teve várias contribuições bem legais. Mas, infelizmente, ficou para quem foi. Fica esse gostinho para quem foi. Exatamente. Para quem não foi, fica o gostinho de ir ano que vem ou ir numa próxima apresentação. Exatamente. Mas, certamente, as críticas, as sugestões e tudo que foi falado ontem certamente serão utilizados para uma próxima apresentação nossa. Acho que a parte final foi bem boa nesse quesito, né? Também, o episódio não contou com um disco de ouro. Acho que nem cabia fazer o disco de ouro no momento ali da apresentação do Pint of Science, mas se a gente pode deixar um disco de ouro aqui geral do episódio é 1. Busca em conhecimento. 2. Sábado agora vai ter o Conhecer, que é o evento que reúne os divulgadores de ciência do Brasil. Vai acontecer aqui no Instituto Butantan. A gente já comentou dele no episódio passado. Ele vai acontecer às 11 horas da manhã no Instituto Butantan e vai ter uma live para quem quiser acompanhar ao vivo. Exatamente. A gente vai estar fazendo a cobertura do pessoal que não tem cara ou os podcasters, recebendo eles e dando uma gravadinha ali. A gente traz isso nos próximos episódios aí, um pouquinho do pessoal falando. Boa. E também, dependendo do horário que você está ouvindo esse episódio, tem Pint of Science ainda hoje. E o bar no qual nos apresentamos ontem, a Cerveja Artesanal de São Paulo, ainda vai ter atividade quinta e sexta, né? Exato. Então, hoje está falando de células-tronco, amanhã de mulheres na ciência, que é um tema muito legal. Eu acho que você encontra pelo menos alguns de nós lá. E sexta-feira de Edotec. Excelente. E uma última dica é... Na verdade, já foi as três dicas, né? Desculpa, edição. Bora então para as mensagens, de fato? Bora. Começa aí. Nós recebemos algumas mensagens ao longo dessas duas semanas, muitos deles remetendo ao nosso episódio 39, que é Fome, Falta Comida no Mundo? E gostaríamos de ler alguns. O primeiro é da Talita Dalboni. Ela começa assim. Ei, galera. Excelente podcast, apesar do tema pesado. RS. Meu nome é Talita, sou professora, moro em Pirajuí, interior de São Paulo. Acredito que o problema é muito maior que números. É cultural. Falta informação, falta empatia. As pessoas sentem alguma coisa apenas quando veem alguma foto ou vídeo. Alguns minutos e depois esquecem. É um tema difícil de trabalhar em sala de aula. Pelo menos para mim, que leciono em colégio particular, é longe da realidade de muitos. Faço trabalho voluntário junto à pastora da criança. E digo com propriedade, o acesso que as pessoas têm é muito restrito. Infelizmente. É uma diferença social absurda. Não só em relação aos alimentos, mas em educação, saúde e moradia. E como tratar desses assuntos sem parecer uma esquerdinha? Acredito que seja mostrando dados e principalmente aproximando realidades. Obrigada e abraço. Obrigado você, Talita. Eu gostei muito da sua mensagem porque vai muito com o que a gente conversou. Dessa dificuldade de tratar temas que às vezes não estão tão próximos da nossa realidade, né? Nós aqui falamos de uma grande cidade, de uma grande capital do Brasil. E a fome aqui, apesar de estar presente, não faz parte da nossa realidade. Então, é muito difícil quando você tenta falar de algo que você não vivencia. Então, acho que a melhor alternativa mesmo para conseguir trazer, enriquecer, é trazer os dados e trazer as informações. É, outra coisa também que a Talita pontua, que a gente falou bastante no episódio, é que pautas que são minimamente de direitos humanos ou sociais têm sido consideradas coisas de esquerda. E... Sei lá, é difícil mesmo a gente conseguir falar dessas coisas sem parecer um esquerdinha, adorei o termo. E... Sei lá, só porque a gente defende direitos humanos e pautas sociais. Apesar de, né, deixarmos claro o nosso posicionamento, não necessariamente isso que vai pautar a nossa discussão totalmente. A gente está usando realmente dados e, sei lá, trazendo estudos da ONU. Que é de esquerda. Que é de esquerda. É, ONU é comunista. Mas é isso, Talita. Muito obrigado pela mensagem, gostamos muito e um grande beijo para você e para a galera que mora aí em Pirajuí e fica aqui no nosso interior de São Paulo. A próxima mensagem é do Lucas Hawk, nosso ouvinte que já mandou um e-mail textão falando da maratona que ele fez, né? Episódio por episódio. Acho que foram 18 episódios na época. Caramba, é fã mesmo essa ideia. E aí ele começa assim. Passaram 40 minutos falando sobre a fome no mundo para no final mandar um tem que fazer a revolução. Totalmente contraditório. A solução para a fome no mundo é melhorar a distribuição de renda e reforma agrária? A única coisa que o comunismo distribui igual é a miséria e consequentemente a própria fome. E ele deixa algumas referências com casos de sociedades que eram socialistas e que tiveram grandes crises de fome, né? Em algum tempo. E ele conclui assim. Gosto muito do cast e respeito a opinião de vocês. Assim como vocês sempre respeitaram a minha. Mas a minha conclusão após esse episódio é que acabar com a fome no mundo é utopia. E juro que eu queria ser mais otimista em relação a isso e a muitos outros assuntos que, na minha visão, a sociedade está toda errada. Cara, concordamos em muitos pontos e chegamos a discordar em alguns. Mas eu acho que é isso. É legal a gente debater e trazer essa questão. Realmente, existiram sociedades em que se tinha um sistema político mais próximo do comunismo ou do socialismo que tiveram fome assim como existem hoje sociedades que são, né? Mais economicamente capitalistas ou liberais e que também existe muita fome. grandes crises que aconteceram na Irlanda, na Inglaterra e que, de novo, trazendo o que o Marx sempre fala. A gente não consegue pensar em país, né? Pra resolver essa questão de fome. A gente tem que pensar num projeto de humanidade, né? A gente tem que pensar num projeto pra além de nação ou de lugares ou questões políticas que acontecem localmente pra uma questão mais mundial mesmo. É, e acho que eu concordo muito com o que o Caramel falou e com a frase final do Lucas que é a sociedade tá tudo errada, né? Então, acho que é isso. A sociedade tá tudo errada. Realmente. Mas com relação à solução da fome que ele questiona aqui se é a melhor distribuição de renda e reforma agrária, quem falou não fomos nós, né? Foi a ONU, a gente só trouxe isso e eu particularmente concordo com isso. Pelo que os dados mostram, eu acho que distribuindo a renda tem mostrado que quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais elas conseguem comprar comida e menos fome elas passam. É, lembrando que a distribuição de renda e a reforma agrária não são pautas exclusivas de comunismo, né? Exato. Pode ser uma pauta de um sistema mais... que visa diminuir a desigualdade. E pra finalizar temos a mensagem do Bruno Prestes que ele mandou pelo nosso número que é o 94887-0901. Ele mandou uma mensagem assim. Meu nome é Bruno Prestes e já me considero um fã do trabalho que vocês realizam. Sou professor de educação física e estudo para fazer uma segunda graduação, medicina. Encontrei o podcast enquanto buscava canais que me dessem embasamento para escrever sobre vários assuntos. Encontrei o Mamilos, SciCast e outros, mas por algum motivo não consigo parar de escutar o Alô Ciência. Acho que o motivo é porque... Não, pausa aí, gente. Ele falou que encontrou o Mamilos, o SciCast e não consegue parar de ouvir a gente. É tipo... Falar que o filho superou os pais, né? A gente fica muito feliz porque tanto o SciCast quanto o Mamilos além de serem podcasts grandes, né? Com bastante alcance, são podcasts de muita qualidade. Então a gente fica muito feliz de saber que mesmo você ouvindo esse podcast de qualidade, você ainda continua gostando e ouvindo a gente. E ele continua assim. Posso dizer com clareza que antes de me ajudar nas minhas provas, vocês me tornam mais humanos. Mais sensível aos problemas do mundo, pegam aquele Bruno que já estava acostumado com algumas mazelas e problematizam, me tornando mais humano a cada dia. Só queria dizer obrigado por existirem. O mundo é muito melhor com pessoas como vocês aqui. Nesse momento, o Arnone mostrou o seu braço arrepiado e os meus pelos da nuca seriçaram. Assim, eu não tenho palavras para descrever o quão feliz eu fico de saber que a gente toca algumas pessoas dessa maneira, de fazer com que elas se sintam um pouco mais humanos e mais sensíveis. O Mamilos tem muito esse poder, né? Não só o Mamilos, outros podcasts e enfim, outros materiais de divulgação tem esse poder de tocar e é uma coisa que a gente sempre se preocupa aqui na Luciência. É não fazer uma divulgação muito mecânica, não fazer uma divulgação só jogando dados e enfim, só colocando muitos números a gente quer trazer a ciência para um lado mais humano mesmo, é mostrar essa sensibilidade e o quão bonita ela pode ser e mesmo quando a gente fala de assuntos que não são tão bonitos como a fome, o quanto a gente pode tocar essas pessoas. E ele termina, na verdade ele não termina, ele continua assim, acabei de escutar o episódio sobre fome e gostei muito da abordagem do teor informativo do podcast. Já havia escutado o Mamilos falando sobre mas para mim o de vocês ficou bem melhor em termos de informação. Não que eu não tenha gostado do Mamilos, mas acho que a questão da reforma agrária que vocês tocaram é uma questão interessante que eu ainda não tinha escutado mesmo sendo tão óbvio. Ele continua aqui, outra questão que foi muito legal é que vocês falaram da questão do capitalismo como um fator que tem relação direta com isso, tal como se relaciona muitos problemas que vivemos hoje em dia como o direito de habitação que é negado no Brasil entre outros. Por mais que sejamos xingados quase sempre quando abordamos esse tema do sistema capitalista é necessário sempre apontarmos o dedo e não nos calarmos para que mais pessoas possam consumir porém de forma consciente. Problema de habitação aí que foi hype semana passada, né? É. É hype não, né? Hype é uma palavra muito ruim. Ah, ele ficou mais em evidência depois que o prédio aqui no centro de São Paulo desabou e tinham pessoas que moravam lá dentro, né? Inclusive, a gente já está prometendo esse episódio há um tempo mas o episódio de grandes cidades e de habitação e moradia é um episódio que a gente tem que lançar o quanto antes, né? Uhum. Ele continua. Queria só tecer uma sugestão. Quando vocês falarem os dados tentem não esquecer das fontes por favor pois às vezes eu quero escrever minhas redações e usar os dados mas não consigo porque eu não acho as fontes. É, de fato às vezes a gente a gente em geral deixa as fontes na postagem mas a gente não fala no momento que a gente está falando de qual. E aí às vezes tem tipo 10 fontes e você tem que procurar uma por uma realmente a gente pode tomar esse cuidado melhor. Falar, né? Botar entre parênteses ou no 2013 A ou B E aí agora sim ele está finalizando A Ele manda A com 1, 2, 3, 4, 5 H's 5 H's Então não é A é A Para fechar eu amo com 5 O's também 6 O's 1, 2, 3, 4, 5 5 O's Eu amo biologia e adoro quando vocês abordam conteúdos dessa área Me perdoem se houver algum erro no meu texto estou escrevendo no meu horário de almoço e já já tenho que voltar para a aula Beijo Beijão Bruno Realmente a gente também ama biologia, né? Somos todos biólogos Por incrível que pareça outro dia a gente estava fazendo balanço e a gente fala a maioria dos temas que a gente fala não é de biologia, né? Então a gente precisa voltar de vez em quando a gente fala de palio no último tem biologia mas falou bastante de gel também, né? É difícil separar a ciência, né? Acho que a gente conversou isso no Pint of Science ontem Não dá para você abordar uma área e falar essa área é biologia essa área é química essa área é física Dá para abordar o mesmo tema transdisciplinarmente passando por vários conteúdos e áreas É, a própria questão da fome no mundo pode ser uma pauta da biologia, né? É Assim como é Bom, e tem mais pessoas também que mandaram mensagens mas a gente não vai conseguir ler por causa do horário mas a gente deixa aqui então um abraço para Beatriz Zacarias para Laura Nazari para Isadora Barreto para Ivonete Fonseca E para o Márcio que ele fez uma pergunta física O Márcio ele mandou uma pergunta sobre física que foi muito interessante e eu não me senti confortável de responder aquela pergunta então eu peguei ela e enviei para um físico para um físico conseguir responder melhor era sobre origem e expansão do universo assim o que eu sei sobre esse assunto eu acho que não contemplo a pergunta dele então foi uma pergunta muito legal muito legal mesmo a gente pode um dia depois que o físico responder a gente pode até colocar a pergunta e a explicação ok então a gente não respondeu porque a gente está estudando essa é a resposta mais rápida e eu tenho um abraço também um abraço para Dona Vânia a mãe da Aline que é a Significant Order do nosso jefe da equipe ela falou que ouviu a minha voz na formatura da Aline que eu fui né fui lá e aí ela falou olha é do podcast olha só você está sendo reconhecido pela sua voz pois é pela voz eu estou me sentindo o Luiz e Gino aproveitando que você falou citou o Jefferson nesse episódio queria mandar um abraço para a vó do Jefferson que mandou um áudio para a gente dizendo que esses meninos falam muito bonito realmente e também é um abraço para os pais do Arnone que foram ontem e deram ótimas contribuições é na verdade é um abraço para todo mundo que foi ontem que estava aqui na plateia desse episódio que foi ao ar agora principalmente para os nossos apoiadores foi muito legal ver pessoas que apoiam financeiramente o nosso projeto estando lá também conhecemos alguns pessoalmente então é isso foi muito legal conhecer essas pessoas isso aí então é isso? eu acho que é isso então é isso galera tentem ir no Pint eu vou tentar lançar esse episódio 5 horas da tarde que dá tempo de você ir para é não em São Paulo não dá mas vou tentar lançar 4 horas da tarde que aí dá tempo de você chegar 7 e meia em qualquer lugar de São Paulo então é isso mas se você não conseguir esse ano vá o ano que vem que é um evento que está crescendo cada vez mais obviamente ele precisa melhorar e desenvolver em alguns pontos mas é um evento novo né então vamos construindo ele fazendo do jeito que a gente gostaria ah e se você não puder ir vá no conhecer então no sábado vai ser no Instituto Butantan estaremos lá e teremos a nossa lojinha é exato nossa lojinha fez boas vendas ontem né pois é ontem a gente parecia uma banda que tinha um fã clube com várias pessoas com a camiseta da nossa banda pediram autógrafos pediram autógrafos eu nunca tinha dado autógrafo na minha vida a não ser para um cartório mas é isso se você não conseguir ir ao conhecer porque enfim não é de São Paulo ou é de São Paulo mas não consegue ir vai ter a live vai estar todas as informações estarão no post exatamente então é isso galera valeu valeu e falo valeu e falo valeu e falo